Música Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Música Música Hoje eu fico com a outra pensando em você Música 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 Hoje eu fico com a outra pensando em você Música 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 Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero um beijo Tuts, 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 quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora a banda do vergonha Tudo, 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 quero bem Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 quero bem Tudo, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tudo, 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 quero bem Tudo, 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 quero bem Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 t E eu rico com a outra pensando em você Quero beijo Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantu, em casa é gostosinha Mas fora a banda do vergonha Quero beijo Quero beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero beijo Quero beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero beijo Quero beijo Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantu, em casa é gostosinha Mas fora a banda do vergonha Quero beijo Quero beijo Quero beijo Quero beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero beijo 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 Passo vergonha Passo vergonha Mas fora faço vergonha Tuts, 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 tuts Quero beijo Quero beijo Tuts, tuts